ART MUSIC RECORD DJ WMIX WITH A BASS Bué de shiny no meu corpo, mas sem ti já não me importa Tô viciado em teu best, juro que eu faço sem teu toque Tua carícia e os teus aperto, baby vê como é que eu fico Quando estáis a pé de mim, mas eu aqui a querer te ouvir Lembraças são muitas de tis e bons momentos que eu vivi Minha bad girl, olho pra ti, eu sei que tá me olhando pra mim Eu sei o que tu queres, então volta pra mim, baby Sinto a tua falta, baby O que faço eu sem ti? O que faço eu? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás aqui, baby? O que faço eu? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu quando tu não estás ao pé de mim? O que faço eu? O que faço eu? Quando tu não estás aqui, baby O que faço eu? O que faço eu? Quando tu não estás, oh, Pedro, no mim O que faço eu? O que faço eu? Quando tu não estás aqui, baby Aqui, baby Obrigado.